Pronto, estamos de volta Boa noite, pessoal da EGE Da Escola São Francisco É motivo de satisfação Estar mais aqui Nós juntos por mais uma noite Quero dizer a todos vocês Que estejam atentos Que esse momento de pandemia está próximo a chegar ao fim Estamos próximos a nos reencontrar Na nossa estalinha de aula, tá certo? Espero que todos acompanhem Essa atividade, interpretação textual Língua portuguesa Aqui quem fala é o professor Dinga Esse texto foi feito Para que vocês possam acompanhar A nossa aula Durante essa pandemia Nessa noite de terça-feira Dia 23 de junho De 2020 Assista o vídeo todinho Para vocês resolverem a atividade Depois portarem a foto Da atividade lá no grupo Do WhatsApp do EGE Tá certo? Obrigado pela atenção Boa noite a todos E bons estudos Vou compartilhar logo aqui a tela Tá certo? Vou compartilhar aqui a tela Aí vou compartilhar aqui a telinha Pronto Estou aqui do lado aqui Não tem nenhum problema Estou aqui do lado aqui Tem uma atividade Uma atividade para mostrar para vocês Agora vou minimizar isso aqui Certo? Minimizar isso aqui também Pronto A atividade está aqui Vou ficar bem no cantinho aqui Me acompanhe Falem comigo Se for necessário Tá bom? Então vamos lá Interpretação textual A primeira coisa que tem É um texto Passei um textozinho pequeno Vou ler junto com vocês Vou acompanhar aqui a leitura Certo? O texto tem oito parágrafos Está aqui todo na tela Tem oito parágrafos Completos Não atrapalha nada A nossa leitura Oito parágrafos Fica show de bola Vamos acompanhar Qual é o título do texto? A causa da chuva Nós vamos ver o texto Que fala a causa da chuva Oito parágrafos Apenas Eu quero ler junto com vocês Eu certamente Aumentei aqui o tamanho da fonte Para ver se vocês conseguem Ler junto comigo Mas eu vou colocar uma atividade também Na folhinha lá No grupo também Em PDF Que vocês abrem o celular de vocês Tá certo? Vamos começar O texto é de Milo Fernandes Fábula Fabulosa O Fábulas Fabulosa Número um Não chovia há muitos E muitos meses De modo que os animais Ficaram Inquietos Uns diziam Que ia chover logo Outro dizia Que ainda ia demorar Mas não chegavam A uma conclusão Chove Só quando a água Cai Do teto Do meu galinheiro Esclareceu A galinha Ora Que bobagem Disse o saco Dentro da lagoa Chove Quando a água Da lagoa Começa a borbolhar Suas gotinhas Como assim? Disse a lebre Está visto Que chove Quando as folhas Das árvores Começam a deixar De cair As gotas D'água Que tem Dentro Nesse momento Começou a chover Começou a chover Viram? Gritou a galinha O teto do meu galinheiro Está pingando Isso é chuva Hora Não vê Que a chuva É água Da lagoa Borbulhando Disse o saco Mas como assim? Tornava leve Parecem cegos Não vê Que a água Cai Da folha Das árvores Aí tem a atividade Está certo? Atividade Assinale a única opção Correta De acordo Com o texto É uma interpretação Textual Simples E objetiva Está certo? Número 1 Percebe-se claramente Que a causa principal Da inquietação Dos animais Era Letra A A chuva que caía Letra B A falta de chuva Letra C Discussão Sobre animais E letra D A conclusão A que chegaram Ok? Isso daí É de acordo Com o texto Tá bom? 2 A resposta A questão 1 É evidenciada Pela seguinte Frase do texto Letra A Um dizia Que eu chovei Parágrafo 1 B Outro dizia Que ia demorar Parágrafo 1 C Mas não chegava A uma conclusão Parágrafo 1 E D Não chovia Há muitos E muitos meses Parágrafo 1 3 Isso aí Vocês vão responder Por conta própria Depois eu boto a correção 3 O sapo achou Que o esclarecimento Feito pela galinha Era correto Letra A B Era aceitável Letra C Era absurdo Ou letra D Era científico Vocês é que vão dar a resposta Questão 4 A expressão do texto Que justifica a resposta Da questão 3 É Como assim? Parágrafo 4 Viram? Parágrafo 6 Ora Que bobagem Parágrafo 3 Parecem cegos Aí é vocês que vão matar Questão 5 A atitude da lebre Diante das explicações Dadas pelos outros animais Foi de Dúvida interrogativa Aceitação resignada Conformismo Ou Negação Ereptória E aí Qual a resposta Certo? Questão 6 A expressão do texto Que confirma a resposta Da questão 5 É Como assim? Parágrafo 4 Viram para vocês Ora Que bobagem Parágrafo 3 Parecem cegos 7 Milo Fernandes A fábula de Milo Fernandes É uma afirmativa De que as pessoas Julgam os fatos De aparência B Cada pessoa vê as coisas Conforme o seu estado E ponto de vista C Todos têm uma visão Intuitiva dos fenômenos Naturais E D O mundo é repleto De cientistas Não sei O que vocês vão marcar 8 O relato nos leva A concluir que A galinha Tinha razão B A razão estava Com o sábio C A leve julgava Se a dona da verdade E D As opiniões Estavam objetivamente Erradas É vocês Que vão responder Questão 9 Cada um dos animais Teve a sua afirmação Satisfeita Quando A discussão Terminou Chegaram a um acordo Começou a churrir Ou foram afetados Por outro animal Qual é a opção Correta aí? Vocês é que vão dar a resposta Certo? 10 Toda fábula Encerra um ensinamento Podemos sintetizar O ensino desta fábula Através da frase A mentira Tiverna Tua As aparentes Enganas A água Mole Pedra Dura Tanto Baja Tentura Ou Não Julgueis E não Sereis Julgados É vocês Que vão dizer Qual é A A moral Desta fábula Para nós tirar Para a nossa vida Está certo? Espero que vocês tenham Acompanhado Toda a atividade Assista o vídeo Todinho Se inscrevam Lá no meu canal Língua Carvalho Lá no YouTube Esse vídeo Está hospedado Lá no YouTube No meu canal Se inscrevam lá Espero que vocês Acompanhem Um ótimo Atividade Resolvam Tire a foto E coloquem No grupo Está bom? No final da aula Eu postarei A correção Obrigado pela atenção Boa noite a todos E bons estudos